A polícia da capital continua a procura do jovem que violentou uma idosa de 72 anos. O crime ocorreu na última terça-feira. A família da vítima pede que a justiça seja feita. Uma senhora generosa e frágil. É assim que todos conhecem esta mulher de 72 anos. Mas na última terça-feira, um homem identificado como Márcio da Silva Guzmão, de 23 anos, não a poupou. Ele mora na mesma rua e era amigo do filho caçula da vítima. Ainda traumatizada com a violência que sofreu, a idosa prefere não mostrar o rosto. Ela conta que estava em casa sozinha, quando o agressor entrou e começou a violentá-la. Ele entra, aí foi logo me segurando. Eu digo, o que tu quer fazer comigo, rapaz? Aí tinha embora. Parece que ele estava drogado. Aí me derrubou no chão. E eu pelei o jane para me soltar dele, não tinha condições. Ele pegou e me estampou. Dói mesmo. E tomou muito sentido o que aconteceu isso comigo. Ainda em estado de choque, a vítima só contou o que havia acontecido para a família horas depois. Uma das filhas diz que havia sinais de violência espalhados pela casa. Aqueles bolões de sangue. Ai, aquilo, o coração bate. De tanta tristeza, até que eu tenho sido isso com a minha mãe. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ainda não tem um balanço sobre o número de casos de estupro registrados na capital este ano. Mas esta delegada admite que a prática desse tipo de crime aumentou em relação ao ano passado. Essas pessoas envolvidas que antes silenciavam, elas hoje pedem, clamam muito mais. E nós temos os meios de comunicação aliados aos órgãos de segurança, trabalhando em conjunto, apurando, chegando muito mais próximo desses fatos denunciados. Indignada, a família de mais uma vítima dessa violência só quer que se faça justiça para diminuir a dor. Eu acho que ele estava bem drogado e macunhado, bebido. Tudo isso ele estava misturado para fazer isso com a minha mãe. Eu acho que é justiça para botar ele na cadeia, para prender ele, para ele saber respeitar uma idosa.